Agora é Copa, é seleção, é show de bola, quanta emoção, verde e amarelo, nossa paixão, é o Brasil, é ser campeão. Agora é Copa, é seleção, é show de bola, quanta emoção, verde e amarelo, nossa paixão, é o Brasil, é ser campeão. Estamos aqui com o torcedor conisense, animado aí pelo jogo do Brasil. Uhul, é Brasil na cabeça, é 3x1 companheira, 3x1. Essa é a alegria dos conisenses aqui no centro da cidade, torcendo pelo Brasil, mais um jogo difícil. Brasil, Brasil contra a Colômbia. Príncipes, imperadores, que o mundo inteiro consagrou, verde e amarelo, azul e branco, esse é o manto do meu país. Vai, vai, meu Brasil, Brasil, força o nosso povo mais feliz, verde e amarelo, azul e branco, esse é o manto do meu país. Vai, vai, meu Brasil, Brasil. Estamos aqui com o Adriano, mais um torcedor aí, conisense. Adriano, o que você achou do final do jogo? Opa! Para quem não acreditava que chegávamos nem nas oitavas de final, estamos aí, já entre os quartos, o quarto melhor time do mundo, né, Brasil. O último jogo foi bem sofrido, esse já com um pouquinho mais de vontade para o Brasil. Você achou que o jogo foi como? Mais ou menos, foi bom? O jogo foi ótimo, sensacional, o Brasil jogou muito, a Colômbia também jogou bastante, então foi um jogo assim, tapa-tapa e venceu o Brasil, graças a Deus. Estamos aqui com a Natasha, torcedora conisense. Natasha, o que você achou no final do jogo aí? Foi bom demais, Brasil é nóis. Você achou que o Brasil jogou bem? Jogou, finalmente, né, na Copa, que ter perdido, é demais. Estão os torcedores conisenses aí, comemorando a vitória do Brasil contra a Colômbia. Estamos aqui com o Herberson, mais um torcedor conisense. O Herberson, gostou da vitória do Brasil? Demais, foi muito bom, estava esperando isso aí, foi o dado momento esperando, né, o que aconteceu, então vamos festar agora. Quem esperava que o Brasil ia ganhar mesmo? Esperava, até apostamos no bolão, então, sem ganhar, né, pra ganhar. E aí, Suelen, gostou da vitória do Brasil? Ah, eu amei, eu adorei. Você achou que o Brasil jogou bem? Muito, adorei. Só que na outra vez ele jogou mal, mas hoje ele superou, adorei. Estamos aqui com mais um torcedor conisense, torcendo aí para o jogo do Brasil, o que você achou do resultado? Não, foi difícil no começo, mas do meio do jogo para frente, foi muito bom o jogo, o Brasil está de parabéns e nós vamos chegar na final. Claudio, o que você achou do resultado aí, a vitória do Brasil? Rapaz, o jogo foi muito bom, o Brasil jogou bem no começo, depois teve umas caídas, mas foi ótimo o jogo, foi bom demais. Eu acho que o Brasil está com tudo aí, tem chance de chegar à final. Chega à final, com certeza. Chega à final, com certeza. Estamos aqui com o Gilmar, da Avenida Fest. Gilmar, a galera toda se reuniu aqui para torcer pelo Brasil e comemorando a vitória. Com certeza, já virou tradição, a Avenida Fest proporcionando os jogos aí, para que todos que queiram sair para a rua e possam ver, assistir os jogos. E depois fazer essa carreata bonita, como você está vendo aí. O que você achou da vitória? Oi? O que você achou da vitória? Sofrida, massacrante, mas foi boa. O importante é a vitória, né? Tá aí, um jogo difícil aí contra a Colômbia, Brasil contra a Colômbia. E os conisenses saíram aí às ruas para comemorar a vitória. Mais um jogo. É isso aí, é a Record da Copa.